Ele vai entrar nos negócios aí, vai te dar um nó na linha Daí, deixa eu tirar ele Tem como pescar um peixe maior que esse daqui? Com ele? É Tem? Olha para onde eu pesquei esse peixe Olha para onde eu pesquei esse peixe Ah não, nem ferrando Puta merda Essa é azarada aí, mano Olha como pegou Pescau pela barriga outro dia Caraca Tira fotos daí, ninguém vai acreditar não Então, segura aí Eu amo Como será que pegou, velho?